Vamos lá, eu tô muito hypado pra ter essa segunda parte aqui, né, porque eu acabei de assistir o episódio do Ordem Paralormal, do Sinal Isolado, porque que minha câmera tá travando, não sei. E aí, eu vi na Ordem lá que esse do Crono era pra ter saído ontem, e eu não sei porque que não saiu ontem, então, eu vou ir, tem do Crono até o Nrap, e depois tem o da Anne que vai sair 6h15, agora são quase 6h, são 2h para 6h, então acho que até eu reagir a tudo já deve ter saído dela, então vamos nessa, JoJo, que marcada pela morte do Crono, vamos nessa. Existe algo que separa o mundo, vai ser triste, vai ser triste, vai ser triste, vai ser mais uma daquelas coisas só de rosto, assim? Mas a escolha que eu fiz, pra que ninguém sofra o que eu sofri, eu irei com vocês, a ordem agora, não há nada, não há nada, se posso ajudar. Ai, que me manda pra não existe algo estranho aqui nesse lugar. O que eu vejo de diferença, por exemplo, do Joe e do Arthur, por exemplo, em questão de perder muita gente, é que você vê que a minha câmera tá travando. Na moral, tá, é isso que dá pra ficar 7h gravando o vídeo. Você vê que os dois perderam muita gente, e o Joe, ele foi muito mais pro lado da raiva, e o Arthur foi muito mais pro lado da calma, sabe? Você vê que o Arthur, ele tá resolvendo as coisas muito mais na calma, muito mais, tipo assim, mesmo sofrendo pra caramba, o cara tenta resolver as paradas mais na calma, mais na estratégia, essas coisas assim. E o Joe foi muito mais pro lado da raiva, foi pro lado das máscaras querendo proteger o pessoal, depois foi pra, depois que voltou lá, teve a influência do diabo, mas, é, deu pra entender, né? Não, 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 não. A gente até é muito soada do tempo. Tem isso também, né? Apesar dele ser forte pra caramba, ele tem comparado a alguns, ele é bem fraco Até agora não Que não falei, ele foi muito mais pro lado da raiva Falando do Joey Com o que? Não quero mais ver ninguém morrer Se eu posso salvar Sei o que fazer Eu aceito trato Se você os proteger Arthur e Kaiser Eu juro que eu tentei ser forte Até o fim Mas enquanto eu estiver de pé Dá pra salvar quando que eu vou Eu acho que nós já superei a morte de hoje Tá Tá Ah, isso aí depois de ele voltar Depois de ele voltar Eu lembro de ser uma pessoa boa Mas isso tá tão distante Rescriptas morrem E o tempo passa Vem de minha alma me torna uma casca Dentro das sombras, direto pra casa Sou sua maior ameaça Eu sinto tanta raiva Que nem tem como lidar Eu tô nem negro O diabo tirou a influência dele Ou ele que saiu Eu não lembro A influência das máscaras no caso Eu jurei para você Que teria conhecer a morte Jurei matar todos vocês Não me esqueço do lugar Engraçado que a próxima música Seria a influência do gal Novamente é um prazer Mas Arthur, onde tá o Kaiser? Nada faz sentido mais O que eu ganhei com esta troca Nem assim eu fui capaz Droga, droga, droga Droga Eu busquei o certo de forma errada Manchei de sangue minha espada Para que? Ou por que? Veríssimo eu sou um guerreiro E sempre vou lutar Por aqueles que se foram Vou continuar Entrarei no seu jogo Mas você não vai me convencer Até o final Eu prometi salvar a todos Mas será que isso não se aplicaria ao gal? A dor ninguém ganha Você não aprendeu nada Você abandonou a gente Podia ter salvado Entre eles Do botão Eu acho que salvar o gal Foi a melhor escolha Eu acho que salvar o gal Foi a melhor escolha Não sei Vou parar Tudo Não mais saio pela raiva Não precisa mais da máscara Não mais uma casca vazia Porto realitas versus que eu sou Tocupa sua Olha o agressivo do Chrono Eu sou e aqui Marcado para que sou pomba Se no chale Para que? Eu me digo o que aconteceu Meus olhos infantisem o desespero do céu Isso é por cada amigo que um dia já morreu Então aqui declaro que você perdeu Eu peço perdão A vingança me cegou Fica nas suas mãos Pois foi só você que restou Mesmo que eu morra eu parto sorrindo No final não fui um fraco É um adeus meus amigos Domo ori mais Ah ele botou Como é que é o nome? É a falta essa né Eu concordi com um foto por algum motivo Eu nunca fui um herói O herói foi o Kaiser Eu sempre me vi mais como um guerreiro Dessa vez um adeus não é brincadeira Arthur Karina, Rubens, Dante, Veríssimo Obrigado por tudo que fizeram por mim E eu não enxergo mais nada Vamos para a injustiça né Vamos para a injustiça Ah é do Shine velho Pô então a voz aqui vai ser Vai ser incrível Eu não lembro tanto a versão do Gal Eu lembro do fanato É como se o medo nos tornasse mais fortes O X será minha fonte de redução Para os pais causarem a obter ação Tatuadas em minha pele Suas mortes estranhas Pra enxerquecer a mim frenado Sem perdão Cançar a 50% disposição Caraca Pô o desenho está muito puxito É na moral O que? O Gal tem 50%? Será que ele tinha mais? Se for ver Se ele tivesse 50%? O Ardura tem mais que ele Tá acabando o ritmo Tá muito bom cara Começou o buraco? Mais um de vocês já cumpriu mais do que sua obrigação Sinto que é hora de fazer uma substituição De ruir seu joelho e me entregue a espada em suas mães Elizabeth, quanta arrogância não Não importa nada Seu esforço terá sido em vão Esse momento nunca será esquecido Peço que prestem muita atenção Katana afiada Que vai seifar sua vida É isso que igual? É uma Katana? Acertamente, né? Ah, tá essa daí Ah, tá essa daí Ah, olha o cara Tá Pra mim Essa tá sendo a terceira melhor música até agora Por enquanto a segunda é do Rubens E a primeira é do Arthur O incêndio no orfanato Marco o início de turo Proposto a criar o arco Olha o quanto Vamos ver os próximos Pra fazer com que a desconjuração salve esse mundo Eu inicio o culto de que O salão na minha pele Saberá ver o que eu não lembro O antigo ali era o Leodano Gomes? Era o Leodano Gomes que era o Kian Acho que era Tem tanto detalhe Que eu não lembro A ordem não irá parar os acontecimentos A semente semeou e agora colhado É hora de acordar que Depois de tanto tempo Que eu e você voltou Mas eu não entendo O som do meu braço Para te matar Que eu sempre de tudo Então não se revelar Ah, ele tá assim o braço, né? Se eu acaba de começar Você me mostra ver Eu ia me responder E aí o Troll O meu lado do acordo está cumprido Calção para então desconjurar As correntes da realidade Ah, não fez isso não Calção para então desconjurar Olha a mudança de refrão Calção para então desconjurar As correntes da realidade Que carrega o tormento O realizador do destino Ok Ao decoer da música Eu diria que subiu Para segundo lugar Eu acho que subiu Para segundo lugar Agora a gente vai Para as relíquias Do Shine Morte magistrada Relíquias Eu sempre esqueço Quais são as relíquias Quais são os portadores As relíquias Tem o deus da morte Magistrada Anfitrião 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 Falta dois Aliás o medo Não tem ainda Então falta um Que é Energia Morte Conhecimento Sangue Diabo Tá, ok Não dei Pera, já tem o do medo? Ah não, acho que o do medo Vai ser revelado no jogo E aparentemente o Bastê Fez uma fala aí Eu acho que ele vai fazer o diabo Bastê é o diabo no caso Peraí que eu não vi Tarróki Beat Earth Mix Okabe Nice Eles são Puxam muita gente Cocatiel Nikael Kirezin Brian Editor E Drive A voz do Hawk também é muito boa Ele tá pegando o ritmo da música do deus da morte ou não? Que eu não tô conseguindo relembrar O tempo no final pra mim vai ser como uma arma Com o toque da minha mão O tempo é uma ilusão Te aperto o coração Tenho medo da morte Vejo a sua amiga envelhecendo na sua frente Nada pode fazer Bendiga o que você cede A voz do Hawk também é muito boa Também Caraca É o que? Caraca O cabelo tá no sol não Ok Já começou com o deus da morte Só Eu acho Será que é só a morte malestrada? Vai ter que errar Sussurrando Pô São Dá risadinha Dá risadinha Já tudo é a salvação Se não vai jogar os morrerão Se não mudou o tempo não Tudo vai começar no time Acabaram na minha mão Ah ok O gritozão Combinado é pra ir com ele também Energia Energia Eita poxa É ele Eita poxa velho Grosso Profe Profe O Hawk sabe fazer Scream Porra Não adianta pôr uma máscara Só via mascar Mesmo que se tem O medo da gente O esse medo mostra o sangue e energia Todos aqueles que definem a sua vida A Mãe da Madreira! A Mãe da Madreira! Não é você que sabe fazer gritos e fazer isso pro irmão, velho? A Mãe da Madreira! Que veria! Eu acho que o Bastet cantou em algum lugar ali atrás. Tá. Próximo temos o nosso queridão Thiago Fritz. A ordem de forma cronológica para a melhor experiência. Link... Agora que eu vi o nome da música é Porta, velho. Ah, não. Aqui dá playlist na descrição. Vamo lá, Oreo. ZG, beleza. Zat, Liquid Spirit. Vai ser Tech. O Tech tá em tudo também. Oreo, Blaze, Tekai. Depois eu olho. O Tech tá sofrendo, hein? O cara tá fazendo tudo, velho. Carte, SZ... Acho que tá... Depois que meu pai morrer, a minha vida morreu. Acho que tá muito perfeito também. Puts, que lindo. Lamentando investigador, oh, oh. Porém, irrepreche essa dor, oh, oh. Tanto que o paranormal tirou, oh, oh. Como jornalista no mundo, Eu também busco histórias pra contar E coisas do meu pai. Só que ele não volta mais. Eu tento entender. Essa daqui nunca se esvai. Em uma missão, quando o mal ocorre. Não, automático. Automático? Automático. A morte, a minha volta. Eu não posso fugir. Reunir os sangues para o ritual. No fundo somos ferramentas do paranormal. Sabe do que te avala. Eu não consegui fazer nada. Eu já perdi mais do que você possa imaginar. E me resta agora recontinuar. Eu já perdi várias vezes na onda. Mas sempre voltei. Eu voltei. Eu voltei. Cuidado de quebrar a perna. Acendo o cigarro e relaxa. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Seis jornalistas sempre foi a minha escolha. Esse foi o sonho que eu nunca deixei pra trás. Mas promete para mim. Que o paranormal não queira nos machucar jamais. E que eles se escondam. Peço que não deixe o best time. Pois sou o Keren Diago Fritz. Diago Fritz. Diago Fritz. Indo para a capazinha. Um ex-interpreter um velho. Eu vou dizer que a letra dessa não tô achando tão boa. Mas foi o refrão. Infelizmente. De forma que nunca antes vi. Mas o Wario tá cantando o PT. Meu caramba. Me dá uma... Me dá um... Me dá um... Um mal estar assim. Que é... Falar que uma coisa que eu tô reagindo é ruim. Tipo assim. Eu não quero falar que o negócio que o cara falou tá ruim. Eu achei ruim e tal. É meio chato. Eu fui raptado. Dentro da aranha Cristofer me salvou. Mas ele acabou morrendo durante o processo. Mesmo em meio ao vazio eu consigo. Ouvi sua voz. Suas últimas palavras me fizeram certo. Vazidos assombrados. Só mais um objetivo não deixou de lado. Dentro da floresta eu entro. Oh oh oh. Bem-vindos a Santo Besso. Oh oh oh. Santo Besso. Infelizmente só chegou até lá. Cidade onde tudo em real sou ela. O medo que a sustenta carregando o cheiro carne e sal. Se esconder aos cantos eu sei que chega o final. Pele cinza e faixa nos ossos. Pessoas não são pessoas. Não se parece com os outros. Me estornou o alimento. Com medo que vi aos poucos. Como ser que o berço tinha o nascimento de um monstro. Eu sei que eu devo ser mais forte por nós. Então eu vou lutar pra o salvar. Mesmo que eu não consiga ouvirei a sua voz. Vou tentar. Juro eu vou tentar. O ferreiro na verdade nunca foi daqui. Ele era o membro da equipe Kelvin. Na batalha nós conseguimos deter a ti. Mesmo morto algo entre sua pele. Em escuridão o seu corpo se cobre. Na minha frente aparece. O Deus da morte. Vejo o tempo se passar na minha frente. Os anos passam e envelhece a minha carne. Só há uma chance de salvar toda minha gente. Adeus amigos. Nos veremos mais tarde. Os anos passam e envelhece a minha pele. Eu sempre fui a minha escolha. Esse foi o sonho que eu nunca deixei pra trás. Foi prometido para mim. E o Paranormal não virá nos machucar jamais. E se ele se esconda. Eu sei que eu não me subestime. Eu sou quem. Dia da frente. Dia da frente. Dia da frente. Dia da frente. Eu já bati várias vezes na porta. Mas sempre voltei. Não voltei. Eu acendo o cigarro e relaxa. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Seis jornalistas sempre foi a minha escolha. Esse foi o sonho que eu nunca deixei pra trás. Foi prometido para mim. Que o Paranormal nunca irá nos machucar jamais. E que ele se esconda. Peço que não deixe o bestime. Pois sou quem. Diago Fritz. Diago Fritz. Diago Fritz. Diago Fritz. Link da playlist na descrição. Tchau. 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 Tentei o nome e caí sem uma postura mais fria Agora nossa missão é encontrar Elisabeth Mas um erro durante uma briga faz uma grana de explodir Você ainda tá viva então se mexe Eu me olho no espelho e vejo meu pai Porque sou tão fraco e essa dor não passa Achamos anos mas foi tarde demais Morreu mais uma vez Eu não consegui fazer nada Todo mundo morre e eu nunca faço nada Sabe, quando eu morrer Eu acho que eu quero estar rodeado de pessoas Entende? Mais uma missão, triste, morreu Minhas memórias viraram breu A Beatriz também morreu Eu sinto que uma dor me desapareceu De hoje eu vou até o inferno Só pra te encontrar Porto, ele não tá mais entre nós Então pelo Joey, nós precisamos continuar E pelo meu pai, e pela Alice Pelo Tiago, e pelo Joey É por cada um que já não tá mais aqui É por vocês que sou o anjo da noite A ser e ser é fácil Mas vai de um lado meu que já está morto De César pra Kaiser Mas o que sobrou de mim ainda quer salvar a todo Volta na mansão Vamos colocar o fim nessa história Repap chega de enrolação Já tô cansado dessa merda, vamos resolver isso agora Vem pra cima De alguma forma eu sabia Que Bruno não iria me trair Que o Chárez me ensinou um dia Que essa guerra só acaba quando o rei cai No lugar do alfanato eu me deparo O corpo daquele escambu pinturado Eu juro que vou te matar, seu desgraçado Será eu contra você Eu sinto que meu tempo é vingado O mundo vai tirar tudo o seu atento Então eu vou ficar e amplificar todo o poder Sai, meu Deus, que não fico de arrependimento Pois sirva pra salvá-los, eu tô de assuntos a morrer Sabe, quando eu morrer Eu acho que eu quero estar rodeado de pessoas Entende? Você seria o primeiro a ser salvo E a ironia é que você vai morrer justamente por estar rodeado de pessoas Eu vou manter todos a salvo Só quero acender mais um cigarro Foi mal, Arthur, não vou estar do seu ato Não é vergonha alguma fugir Abandone os outros e volte pra casa Eles vão morrer sem sair daqui Cala a boca, porra! Se meirei Se meirei Se meirei Se meirei Eu não sei nada quando meu pai morreu Quando Alice morreu E o dia que foi bom E mesmo quando as máscaras tiraram álcool meu Mas hoje tenho a chance De salvar a dor Eu já não teimo a morte Eu já não teimo o frio Posso morrer sozinho Mas serei o de hoje Estou sendo forte E estarei contigo És como o anjo da noite Caísa Está sendo destruído de dentro pra fora Revivendo todos os momentos Que você viveu Enquanto eles vão sendo marcados na sua pele Qual é a sua última frase Antes de morrer? Hoje Eu não sou César E eu não sou Caísa Eu sou o anjo da noite Eu sou o anjo da noite Escute todas as músicas do Drop A ordem de forma cronológica Para a melhor experiência Link da playlist na descrição Olá senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos A Ordem URT Olá senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos A Ordem URT Só que nessa música Quem estará mestrando Não serei eu Será outra pessoa Só vai Olá senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos A Ordem URT Só que nessa música Quem estará mestrando Não serei eu Será outra pessoa Só vai A Ordem URT E novamente Sejam muito bem-vindos São os pilares da certeza Que nos mantem A membrana era pra manter longe A escuridão Um lado onde as regras São insignificantes Depois de descobrir nada Mas será como antes Mas a palavra Por causa crua é seu coração Abrindo um caminho Para outra dimensão Perdendo hoje que a razão São coisas que vão além da sua compreensão Chame de medo Desespero Destino Não vou me importar Não ligo para os nomes Incluindo o seu Por isso que abandonei o meu Desde o início tudo passa pelas minhas mãos Cada decisão, cada ação não foi bom Um chamado pra algum lugar Evitei disputar Mas agora vai atrás da verdade Me mata Como meu pai eu quero ser um herói Por isso quero fazer histórias de pessoas incríveis Quando você se foi só o que restou Foram lembranças e revidências Ordem Desordem Tantas portas já se fecharam Mas sei que podem Vai ficar tudo bem Eu sei que conseguem São fortes As espécies Se passar agora me despeço Vou me sacrificar para salvar Eu sei que é o certo Eu perdi tudo em pouco em pouco Não sei como sair viva da primeira missão Eu vou tomar uma garrafa Pra cada pessoa que eu não pude salvar então Eu não sabia o que fazer quando perdi você Cinquenta anos ela teria sem falecer O ódio não resolve nada Não mora a família As pessoas são só pra chorar O que fazer quando se tá na frente É tão paranormal O bem e o mal No outro lado tudo aqui é igual A membrana enfraquecida Mostrosa que estão a soltar Na contra-resposta disso Surge um grupo de pessoas Resalências, combatentes ou putistas Pra acabar com o mal Surtirão autorealistas Galderos Nos meus leis corre o sangue Com grandes sorrisos mais Nas costas um grande pesar O ego O fato bem mais que eu Puxas que sozinho Certeza não iria aguentar Já perdi demais E agora eu não quero repetir Ajuda-nos E o mascarado Ainda sinto para a liberação A honrarei Não sou melhor Eu sei Mas todos vocês Eu não cairei Sinto saudade Pai Sei que se foi por mim Força a ter Temos que encontrar a Liz Eu vi a vida dela Chegar ao fim Não sou Nem César Nem Kayser Só vejo Asterite Sempre tem terceiro Mas a cabeça não deixa Dois Unicói Não volte para Com certeza Todos eu irei salvar E toquei aquela porca Já pudei No trágua Sem mereria Três amigos Meus mortos Puros um bem de sangue Sinto que agora não Sou o mesmo de antes Junto com a equipe e eu Vamos numa missão Fazer parte da ordem É uma maldição Estabece sacrificando bem na minha frente Sinto que por mim a culpa morreu tanta gente Ver a morte de uma pessoa Que é como mãe pra mim Um pacto com as máscaras Pra vocês não morrerem assim Você perdeu suas famílias Mas não aprendeu nada Pra proteger vocês Eu me tornei uma casa A morte pro que eu quero simbolize E pra salvar todos vocês Eu vou morrer aqui Domo O Arimas Ordem Irmão O que fazer Quando se tá na frente É do paranormal O bem E o mal Ao outro lado Tudo aqui é igual A lembrana enfraquecida Muitos atos estão a soltar Na contra-resposta disso Surge um grupo de pessoas Pensadistas Covardentes São cotistas Pra acabar com o mal Surgirão Autorealistas Pra quem começou pelo inferno O paraíso é longe Pra quem andou no purgatório O paraíso é merda A baironia do destino Hoje me chamam Dante E dizem que a alma divina Com a mente Rédeas Meu coração supera Meus olhos vão se abrir ou se fechar Mas essa decadência Não vai ser interna Eu oculto a chance De trazer minha flor de volta E a mesma chance De perder todos Que estão à minha volta Desculpa Eu não confio mais Talvez seja minha culpa Decadência Puta De invencível Indescrutível Não vou olhar pra trás Se fizer Ser o visível É que ficou demais Seguirões de pesadelos E começa o mar Se só ele não vai ter fim Então eu sou o gal Sentido na vida Todos vão morrer um por um Vou morrer sozinha A supernova vai Tá bom E algum momento Paranormal vai te encontrar De fora para dentro Desde já vai me moldar Eu só tenho uma missão Encontrar um vidrião Eu só não sabia O que isso iria me custar De onde eu vejo a calamidade se aproximar Se isso eu for nem fuja E tô novamente Eu vou lutar Mas gosta de onde pode me esperar Não se preocupe Eu ainda estarei vivo Para quando você voltar E vai voltar Eu já tô aposentado Mas pode confiar Porque contra mim o outro lado ainda não conseguiu ganhar Nem vai ganhar Luto por ele e por ela Essas memórias irão me sustentar O vinho não precisa se preocupar Se a morte dela não me derrubou O vitrião também não irá Sinto a cura Momentane enquanto a lâmina atravessa Validade que te leva pra loucura Pra ser quando ela te torturar Cura pra machucar Fazendo jus ao torno casal Ela explodirá de uma vez Se tanto você quer cal As peças já estão prontas Para o cheque mais divino Ao transbordar poder Vocês são os fantásticos Quanto imortal Com apenas loucura e jamais sua morte Veja a puta de sua espada Atravessar um coração Eis você é uma piada Acertem e vejam a desconjuração Quatro mil anos E eu ainda tenho que lidar Acho engraçado quando tentam me parar A membrana enfraqueceu Vou destruir o paranormal E o preço baixo Pra salvar o mundo todo no final Hoje um da noite Vocês se sacrificam em vão Podem fugir Mas a calamidade os encontrarão Mascarado, desgraçado Quota de cantar vitória Derrubado na porrada Bota o sol Para a morte agora Isso ainda não acabou Vai começar de verdade Eu vou voltar Vocês não vão parar a calamidade Segundo o parque da vocês Quando nos encontrarmos de novo Será a última vez Jog, o paixão Seguem o caminho de vocês Mas Jog, vai ficará o fim de vocês Estou duas escolhas Conhecimento ou sangue Parem a calamidade Ou eu uso para o antes Viscera um braço Aceita meu braço O destino será morrer Os braços na cama não tá Aceitando o braço Por isso quisendo perder Eu vim te oferecer Um prato E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto